Uma esteticista viveu momentos de terror proporcionados pelo ex-namorado Alex Carneiro dos Reis, de 33 anos de idade. Além de torturar a ex-namorada, o acusado destruiu o seu local de trabalho e depois a abusou sexualmente. Alex foi até a clínica de estética da sua ex-namorada com uma faca e um martelo e esperou que ela ficasse sozinha. Descontrolado, o homem usou o martelo e quebrou os equipamentos da clínica, causando um prejuízo em torno de 20 mil reais. Depois, o ex-namorado usou a faca para cortar os cabelos da vítima, possivelmente na intenção de atacar ainda mais a sua autoestima. Usando de extrema covardia, o homem ainda abusou sexualmente da mulher. Desesperada, assim que o homem fugiu, a polícia foi acionada. O caso foi registrado na delegacia de São Miguel do Guamá. Um dia após as agressões, a esteticista usou suas redes sociais para divulgar um vídeo, no qual agradece a ajuda que vem recebendo e pede para que algumas pessoas evitem comentários maldosos que possam causar-lhe ainda mais sofrimento. Estou extremamente grata e feliz. Tudo, tudo, toda ajuda. As primeiras pessoas foram as minhas amigas mais próximas, que começaram entre elas a fazer vaquinha online, eu nem sabia, eu não tinha condições de pagar advogado, elas se comoveram, foram atrás de advogado para mim. Eu jamais esperava toda essa repercussão, jamais mesmo. O que está me confortando é todo esse acolhimento. Só que tem um detalhe que eu preciso que as pessoas entendam e parem de falar besteira. Eu não tirei a queixa. Lei Maria da Penha não tem como tirar a queixa. As pessoas estão falando, o agressor dá sinal. Ele nunca foi agressivo comigo, pelo contrário. Ele sempre foi muito carinhoso. As pessoas que estavam sempre próximas de mim ficavam bestas, do tanto que ele me tratava bem. Ele sempre foi uma pessoa presente. Ele sempre fez... Não tinha como ter esse sinal, como ter esse surto que ele teve. Tem coisa que machuca muito. Eu estou ainda sofrendo de muita coisa. Pensem em mim antes de falar alguma coisa, antes de falar besteira. A mulher informou que teve um relacionamento com Alex durante um ano e nove meses. E haviam encerrado o namoro há pouco mais de uma semana. O agressor ainda não foi localizado. A polícia civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso. Durante o procedimento, também foi solicitada medida protetiva para a vítima.